Boa, 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 oi, eu vou somar o breve, vé, isso daqui é o Trap Fulha Yeah, boa, 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 oi, foi o Trap Fulha Chim, думa, não, 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 não Só missou com ninguém, yeah, yeah, bitets Primeira passa com ele, um Trap Fulha, segunda passa, cê é tão horrível, vé Essa era a parça é pra um negócio, entra pra rádio pra se negar Minha primeira parça é pra uma rolaça, o tempo da parça é pra mesma queen Essa era a parça é pra minha coutinho, mas a guarda massa é pra minha pérdida Não tá pintado em um cheiro, entra a se explicar, um cheiro Hoje eu tô com um jeito, um cheiro Mas eu não vou fazer isso, eu sou padre, desde há muito tempo Quem não beba não me chama, um buruzendo Vim na rua, todo mundo tá consciente que eu sou excluído Eu sou frutador, junto de ninguém ter a conta que eu sou muito padre Eu tiro o calor e vou pagar a grade Eu tenho falado enquanto eu tô com tudo, porque é de uma faca Eu sou frutador, eu sou frutador, eu sou frutador, eu sou frutador